Nesta semana o programa será um pouco diferente, José Roberto de Toledo está de férias caçando jala porco por aí, Brasil afora, e nós chamamos para compor a mesa com a gente a repórter Thaís Bilenk, que está em Curitiba, Malu Gaspar, e o repórter de ciência da revista Bernardo Esteves, que aliás vai lançar em breve um podcast aqui na Rádio Piauí. Essa política, que era um pilar central da política ambiental brasileira, ela desapareceu formalmente do Ministério. O Ministério não tem mais uma secretaria dedicada ao tema do desmatamento, como era o caso até então. Já permite concluir que a atuação do Moro nesse bastidor da Lava Jato fere o Código de Processo Penal e o Código de Ética da Magistratura. Ricardo Salles está no lugar certo, consegue fazer o casamento do meio ambiente com a produção. Eu falei para ele, mete a foice em todo mundo no Ibama, eu não quero Chica. Isso foi o que o Bolsonaro disse ontem e terça-feira em um evento na Fiesp. Então, mete a foice. Mete a foice. Se a gente acompanhar e ver como é que isso vai repercutir na compreensão, não só das provas que o Intercept está trazendo, das mensagens e tal, como da própria condução do processo. Tem muita gente comemorando o desmantelamento da Força Mareta, etc, etc, da Lava Jato. Eu acho que talvez seja preciso salvar a Lava Jato dos seus autores, de certa maneira.